Discada, tá ligado? Discada, cidade da Mata Sul, terra de muita gente, a maioria jururu, escuta o que eu digo a tu, vale a pena conhecer e pra você ver também tem gente talentosa que faz música, teatro e prosa nas esquinas, nas escolas pra modo mundo aparecer. Falou? Valeu. Vamos começar com o Super Lua. Super Lua Super Lua Super Lua Super Lua Se inscreva no canal 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 E aí